Pista de aeroporto é para acelerar, seja para decolar ou para ganhar posições. E eu estou falando isso porque pela primeira vez na história do automobilismo brasileiro foi realizada uma corrida na pista de um aeroporto em atividade. O evento foi a terceira etapa da Stock Car, um desafio tanto para a organização quanto para os pilotos. Quando você chega em um autódromo, ele está pronto para receber uma corrida. Então ele já tem a entrada do box, já tem os boxes, já tem estacionamento para os caminhões, já tem camarote, já tem arquibancada, barreira de proteção validada pela CBA e pela FIA. É uma outra complexidade que é colocar o evento em pé. Quando você vai correr em um aeroporto, além da complexidade de já fazer uma corrida de Stock Car, você tem que construir tudo. Você tem que construir desde a arquibancada, os boxes, onde as equipes vão ficar, onde vão estacionar seus caminhões, por onde elas vão entrar, parte de banheiro, alimentação, segurança, a própria pista em si, porque apesar de ser uma pista para pousar avião, ela precisa se transformar em uma pista de corrida. Luiz, qual que foi a inspiração para o traçado? Tinha 10 opções que foram estudadas. E dessas 10 opções, a gente foi trabalhando naquela que tivesse menos riscos e tivesse uma condição de implantação dentro dos prazos mínimos que a gente tinha aqui, que era uma semana e mais dois dias de retirada. Gimenez, você é um dos pilotos aqui do grid da Stock Car que já havia corrido em aeroporto. Se eu não me engano, foi em Tempelhof. Então, conta um pouquinho sobre essa sua primeira experiência. Um pouco diferente daqui, o aeroporto lá está desativado há muito tempo. Então, acho que o pessoal tem mais tempo para construir a pista. Então, lá no caso, a gente tinha ela cercada por todo. Até nas retas, nós tínhamos os muros. Então, nós tínhamos muito mais referência. Aqui no Galeão, diferente, a gente tem só a barreira ali, o S, dos pneus ali. E o resto é muito aberto. Por essa pista é tão larga, tão aberta, por ser um aeroporto, você não tem muitas referências de onde frear. E como é a maior reta que existe do nosso calendário, né? Numa pista que deve ter ali no final, deve ter pelo menos quase 40 metros de largura. Você tem que olhar as faixas do chão e é muito fácil se perder ali. Com certeza é a pista de aeroporto mais rápida que eu já corri. Chegar numa reta 260 por hora, para fazer um cotovelo a 40 e não ter a referência onde frear é bem complicado. Vou te falar que tem uma curva que a referência não está exata até agora. Ela é muito larga, ela tem placas longe, você tem que procurar um pouco no chão. O asfalto muda de cor em alguns momentos. A referência que eu tinha no chão, alguém fritou o pneu lá, tirou minha referência. Realmente é mais difícil para todo mundo. Você vê que alguns pilotos demoraram mais para se acostumar. Você vem fazendo uma volta rápida, você faz uma linha, você está ultrapassando é outra e a referência é completamente diferente. Eu estou buscando muito referência no asfalto, não nas placas, porque eu estou com medo das placas voarem na corrida. Então, eu estou buscando essas referências aí durante as voltas. A grande diferença é que no autódromo permanente, você protege 100% a pista em relação ao público, que está em todo o entorno e isso envolve elementos de segurança, a parte de escape, grade de proteção. Circuito de rua, a mesma coisa, você fecha com muro fora a fora todo o circuito, para que os limites estejam estabelecidos na pista. Neste circuito, não. É justamente o inverso. Eu não tenho as proteções dos muros, eu conto com as áreas de escape, que são muito generosas. Só que todo elemento que eu colocar na pista para apoiar, como por exemplo, o posto de controle, as arquibancadas, eu tenho que ter certeza que o carro não vai chegar até aqui. Foram 21 anos de Fórmula Indy correndo no aeroporto. Eu acho que a única vantagem que eu tenho é que eu sabia que ia ser muito difícil da gente achar uma referência. E é o que todo mundo está experimentando. Mas o carro, para mim, é um carro que eu nunca andei no aeroporto. Essa pista ninguém andou. Então, meio que dá uma igualada. Mas a sensação é muito boa de estar em lugares diferentes, de estar explorando lugares bacanas, de estar nesse estado aqui, podendo trazer um evento desse de volta. Tem sido bem desafiador, mas está bacana. Não é um negócio que está sofrido. É aquele aprendizado gostoso. Eu acho que o evento é muito bacana. Acho que todo mundo tem que fazer um sacrifício. Não é fácil, porque a logística, até a gente ir para o pit, perde tempo para vir, enfim. Mas eu acho que como show, vale muito a pena. A Stock Car está de parabéns pelo empenho em fazer. A gente sabe o quanto é difícil fazer um evento. Então, eu acho que tem que repetir sim todo ano. E a gente estava com alguns receios, mas se comprovou que a pista, sim, é capaz de receber Stock Car. Tudo que a gente imaginava que poderia ser um pouco pior, não é. Realmente referência ruim, tem um pouco de bump, aderência um pouco pior, mas foi muito divertido. É uma prova que tem que permanecer no nosso calendário por vários anos. O Brasil, aos poucos, tem perdido autódromos, então tem uma praça nova assim, é sempre muito legal. Tudo isso é muito complexo, mas só fez a gente ter mais vontade em entrar para a história fazendo isso acontecer. Novo para alguns pilotos, para outros não, mas a certeza é uma só. GP Galeão entra para a história do automobilismo e a Stock Car segue voando, Brasil afora. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti